Alô meus amigos, minhas amigas, Carnaval 2020 em Caicó, blog Cardoso Silva, TV União Estamos aqui no restaurante Ponto Certo, aquela comida bem regional que tem a ver com você para esse carnaval Em Caicó, você já sabe, restaurante Ponto Certo, mostra o self-service aqui, olha só Comidas variadas, verduras, aquela verdura doce, aquela verdura com alface, tomate Para você fazer o seu paladar Aí você corre para cá, tem um arroz aí, tem ainda verdura, o arroz temperado, né, com aquela coisa de, também doce, adocicado Tem também aí outras variedades para você fazer o seu prato nesse carnaval aqui em Caicó É isso aí, restaurante Ponto Certo está aberto agora de 10 da manhã até 1 da manhã 10 da manhã até 1 da manhã nesse carnaval em Caicó Temos também aí para você pedir a sua pizza, o aplicativo do Disque Pizza Para você baixar o aplicativo do restaurante Ponto Certo Faz o seu pedido aí pelo nosso aplicativo, recebe a sua pizza em casa Ou vem buscar também aqui na pizzaria do Ponto Certo Pizza, restaurante e muito mais, restaurante Ponto Certo Meu amigo Cláudio, nesse carnaval aberto 10 da manhã até 1 da manhã Corre para cá, você também Corre para cá, você também Corre para cá, você também Corre para cá, você também